Quando pensamos no desporto na Índia, pensamos imediatamente no críquete. O futebol vem muito depois e normalmente associado a Goa, a Kerala, a Calcutá, mas a cultura do futebol tem crescido exponencialmente nos últimos anos e a Adrabado não quer ficar atrás. E por isso decidiu criar uma academia totalmente dedicada ao futebol, o Shrinadi Football Academy. O administrador deste projeto chama-se Fábio Ferreira. Vamos conhecê-lo. Eu comecei a praticar futebol com 6 anos de idade, na minha aldeia, chama-se Moita do Boi, é uma aldeia no distrito de Leiria, em Portugal, e depois, com 12, 13 anos, mudei-me para a Academia da União de Leiria, que na altura estava na primeira liga ainda, e fiz toda a minha formação enquanto jogador juvenil no União de Leiria, desde os iniciados até aos juniores. Depois, chegou a altura da universidade, e depois, mais tarde, voltei à Moita do Boi, quando fui para o meu mestrado, em que tive que parar de jogar um pouco mais a sério, e passei a jogar apenas nos distritais. Eu estava a trabalhar nos Estados Unidos, e soube-se que eles precisavam de alguém aqui, que identificaram o meu perfil como alguém que pudesse vir e ajudar. Contactaram-me, eu mostrei algum interesse, e eu vim aqui uma semana em Março, antes de decidir, para conhecer tudo, e depois identifiquem-me com o projeto e avançámos. Então, a ideia da União de Leiria da União de Leiria 1950s e 1960s, tem que ter ajudado à Índia com quase 7 ou 8 futbolistas em suas equipes de Olimpíadas. E o Futebol Índio e o Golden Generation tem coincidido com a Hyderabad estar no fronte da União de Leiria. Então, é isso que queremos trazer. E essa é a visão da Xerindí Futebol Academy. Portanto, Xerindí Futebol Academy faz parte de um grande grupo que é o Xerindí Educacional Group. é composto por um colégio, Xerindí Institute of Science and Technology, Xerindí International School, que é a escola que nós estamos agora, e temos também, que é a Maref Foundation, que é uma fundação que apoia crianças, especialmente a nível da educação, aqui das vilas próximas. Portanto, nós estamos inseridos no grande grupo, e a grande visão do Dr. Mike, que é o chairman do grupo, mesmo a visão para a academia, é a mesma que ele teve, quando começou a escola, ele começou com cerca de 30, 40 alunos, e hoje tem cerca de 800 alunos. E para a academia é igual. Nós, porque queremos mesmo promover o futebol, e estamos comprometidos com o futebol na Índia, nós estamos a começar agora com a nossa academia. Neste momento temos cerca de 40 atletas registados para aqueles programas, que nós oferecemos desde os 4 aos 16 anos de idade, e iremos ter cerca de 60 atletas no programa da elite. Mas o nosso objetivo é crescer, mesmo para o centro da cidade, para que possamos proporcionar melhores condições para aqueles que gostam de futebol, e também para o país. O projeto é um projeto completamente novo, nós estamos agora, o nosso complexo está em construção, começámos há poucas semanas, a academia, e começámos com um programa, que não é o nosso programa de elite, porque de futuro, nossa academia iremos ter um programa de elite, onde todos os calões irão estar a competir nas ligas nacionais indianas, desde que podemos ser iniciados a juniors. Esses atletas, nós vamos selecionar os melhores atletas do estado de Telangana, e também do país. Vamos tentar recrutá-los para a nossa academia, vamos providenciar alojamento, educação, comida, tudo o que eles precisam, e claro, também treino. E o nosso canal objetivo é desenvolver as atletas, para que um dia mais tarde, aqueles mais aptos, possam competir em ligas profissionais, na Índia, representando o nosso clube ou outros clubes. E também nós queremos providenciar atletas para as equipas nacionais na Índia. para as seleções nacionais, e que é também uma forma de estarmos a ajudar o futebol nacional e o crescimento e desenvolvimento do futebol nacional. Esse é um dos nossos grandes objetivos. A ideia é abrir para a cidade de Hezbollah, e não só para a escola em si, para que todas as pessoas tenham oportunidades, e todos os treinos, junto com o Fabio, vão identificar quase 32 ou 35 estudantes de Telangana, e dar-lhes oportunidades, e vamos cuidar da sua educação, para que possam progressar e prosperar na sua carreira de futebol. Então, essa é a esperança para a Academia. Eu estive com o Sub Juniors, 13, 14 anos, duas, três semanas atrás. Trabalhei com eles quase dois meses, e desses dois meses, as últimas três semanas, nós estivemos aqui no complexo, a preparar o torneio e tudo. E deu resultado... Quando nós providenciamos as condições, os resultados vão aparecer. E eles não eram campeões há alguns anos, e nós fomos um dos vencedores da Zona Sul, e agora estamos entre as 10 melhores equipas da Índia, para esta idade. E agora com as raparigas, vamos ter séniores femininos também, vamos começar amanhã o trabalho com eles. E depois eles vão vir 12 dias, vão ficar aqui em estados 12 dias, e depois vamos para Odisha, para competir no campeonato nacional também. E depois, a par deste programa, vamos ter o programa de elite. Nós vamos selecionar os melhores, dos 11 aos 18 anos, vamos trazê-los, previdenciamos tudo, se eles concordarem, depois há as questões dos pais, e também algumas questões culturais, nós trazê-los e tratamos deles, por exemplo, educação, alojamento, alimentação, bem-estar, apoio psicológico, apoio nutricional, acompanhamento médico, depois depende do rendimento. Porque quando nós falamos em futebol profissional, muitas vezes, inevitavelmente, temos que associar ao rendimento do atleta. Nós podemos começar com contratos de um ano, por exemplo, e depois atendendo ao seu desempenho, naquele ano, ele pode continuar connosco ou não. E depois, também se encontrarmos melhores atletas ou não, depois ainda nós temos que encontrar um equilíbrio, porque, infelizmente, não é infelizmente, é apenas a maneira como as coisas funcionam no futebol. E quando nós estamos a falar de futebol de elite, obviamente nós queremos tentar ter os melhores. E claro, se eles estiverem aptos e o seu rendimento for de acordo com aquilo que nós esperamos, eles vão continuar connosco. Nós podemos ter atletas que estejam connosco desde os 11 aos 18 anos, e depois venham para a nossa equipe a serem. Esse é o nosso grande objetivo, mas nós sabemos que nem todos vão conseguir. Eu acho que em india, nós temos a tendência de sempre ir para short-term resultados, mas falando com o Fabio, ele me explicou como é um longo-term vision, e como você tem que, você tem que ter 8 a 10 anos, você tem que desenvolver um jogador, você tem que desenvolver um jogador, tem muitas coisas que vão desenvolver um jogador, não é apenas o jogo, é a nutrição, é a whole plan, como você vai sobre isso, e é o que eu realmente aprendi com o Fabio. E eu acho que essa cultura não está lá em india, e eu acho que é o que ele vai trazer, e trazer aquele valor, e trazer aquele profissionalismo em. Então, isso vai ser ótimo, e eu estou ansioso para isso. Eu estou a trabalhar como administrador da academia, portanto, estando apenas no começo, eu estou a responsabilidade por fazer todo o planeamento, e organizar tudo, que está diretamente relacionado com o futebol da academia. E se as coisas tiverem correr bem, acredito que irei ficar por algum tempo.